Olá, aqui é o Ares, e nesse vídeo eu vou te contar o que você precisa saber para lidar com pessoas mais experientes. Eu estou gravando esse vídeo porque eu sinto que falta empatia. Inclusive, eu passei por uma situação essa semana que me fez perceber isso. Eu estava conversando com uma pessoa e eu não entendia direito o que estava passando na cabeça dela, como ela estava se sentindo. Isso gerou um desentendimento, gerou uma situação razoavelmente desagradável. E eu estou gravando esse vídeo justamente para te alertar e para tentar te ajudar a não cometer o erro que eu cometi. Certo? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Se tem muito tempo das suas primeiras experiências, muito tempo que você viveu alguma coisa, provavelmente você vai ter alguma dificuldade de empatia, de entender o que a pessoa que está vivendo aquilo pela primeira vez está sentindo. Você lembra quando que foi a sua primeira sessão? Não sei se tem dias, meses, anos, enfim. Só que, quanto menos tempo tem, melhor você vai se lembrar dela. Isso é fato. A nossa memória tem uma capacidade limitada, então a gente esquece. E você provavelmente vai lembrar mais fortemente das emoções que você sentiu. No meu caso, a minha primeira sessão tem, sei lá, 11 anos. É tempo pra caralho. Eu conheci uma subministra, a gente começou a conversar e nós marcamos de nos encontrar no shopping, no Minas Shopping, aqui em Belo Horizonte. O que que aconteceu? Até o dia de encontrar eu fiquei ansioso. Encontrando com ela, a ansiedade diminuiu um pouquinho, só que eu não tinha acessórios e ela tinha. Eu estava ansioso do que que podia acontecer na sessão. Uma forma de lidar com essa ansiedade foi ver os acessórios que ela tinha levado. A submissa tinha os acessórios e eu não. E eu conversei bastante com ela. A gente alinhou as expectativas e a gente teve uma sessão que foi bem legal a primeira vez. Ela já tinha mais experiência e eu tinha lá curiosidade, mas eu estava tentando ali entender direito como que funcionava jogando e eu estava observando muito. Então, eu não fiz nada de errado. Eu só joguei, fizemos um spanking, transamos, foi bem legal e foi isso. Foi uma sessão relativamente simples e com mais foco em sexual. Quando você teve a sua primeira sessão, provavelmente você ficou ansioso da mesma forma que eu fiquei. A gente fica imaginando o que vai acontecer, será que vai doer muito, será que vai doer pouco, será que vai ter vela, será que vai ter chicote, será que vai ter corda, será que vai ter sexo. E a gente não sabe o que esperar. É normal, porque a gente nunca viveu aquilo. E o fato é, como tem muito tempo da minha primeira sessão, eu esqueci como que era estar ansioso e com expectativas para a primeira sessão. E eu errei com uma pessoa essa semana por isso. Por quê? Ela tinha expectativas altas, as quais eu nutri de alguma forma, mesmo que seja inconscientemente. E eu frustrei as expectativas dela desmarcando a sessão. Para mim, hoje, que já tenho experiência, desmarcar uma sessão é algo normal. Ah, eu vou desmarcar porque eu não estou me sentindo bem, que foi mais ou menos o caso. Eu tinha alguns motivos particulares que não vêm ao caso, mas eu desmarquei a sessão. Para ela, como era a primeira vez, isso teve um impacto muito grande. E eu acredito que frustrou e eventualmente magoou essa pessoa. É algo que eu não tenho controle, mas que me gerou uma lição para poder lidar com isso. Para você não passar por isso, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a pessoa com quem você quer ter sessão e conversar com ela. O que você espera da sessão? O que você quer de mim? E se acontecer tal coisa? E se der errado? E se eu desmarcar? Por quê? Se você conversa e você alinha as expectativas, você evita frustração. Frustração é quando você quer algo, eventualmente algo bom, e essa coisa não acontece. E é ruim. Então você fica uma pessoa frustrada e você tem que lidar com isso. Inclusive, as pessoas que são mais felizes no BDSM têm duas características em comum. Elas são resilientes, ou seja, elas sobrevivem através da primeira experiência ruim. E elas também são pessoas boas. Então, foca nisso que vai rolar. Quem tem mais experiência acaba sendo mais responsável por puxar essa conversa. Eu, no caso, vacilei e eu não puxei essa conversa. Eu deixei correr para ver qual que era a dela e eu queria testar também. Então eu fui um pouco babaca nisso aí, porque eu deixei correr demais, eu não guiei o processo. E eu, como tendo mais experiência, tinha mais responsabilidade. Então, você tem que alinhar a expectativa. Você tem que saber o que a outra pessoa procura e entender bem isso para saber se ela está procurando aquilo mesmo, se você tem capacidade, se você quer oferecer aquilo. A segunda coisa é a seguinte. A primeira sessão nunca é para você se entregar completamente para a pessoa. A primeira sessão não é um filme da Disney que o príncipe encantado vai resgatar a princesa e vocês vão viver felizes para sempre. Não é assim. A primeira sessão serve para conhecer a outra pessoa. Você vai testar o peso da mão, você vai descobrir quais acessórios a pessoa tem, você vai descobrir se o que ela falava antes é real, ou seja, se as práticas que ela quer viver são o que ela vai realmente viver. Então tem uma série de fatores que a gente espera para a primeira sessão que são condizentes com a ideia de conhecer a outra pessoa. Não é se entregar cegamente a primeira vez para a pessoa na primeira experiência. Não é assim que funciona. A gente vive no mundo real e a gente sabe que a gente tem que conhecer a outra pessoa. Então, numa primeira sessão, eu recomendo inclusive que você não jogue com bondade, não mexa com cordas, amarração, privação, enfim, que você tente ao máximo possível dar segurança para a outra pessoa, ou seja, eu não vou te amarrar, você vai estar solta, você vai poder falar o que você quiser falar, a gente vai testando, se doer demais você me avisa, eu paro. É assim, é o mais simples possível, o mais tranquilo possível para, na primeira sessão, você conhecer mais a outra pessoa. Não tenta fazer tudo na primeira sessão, porque você não nasceu prematuro, você esperou nove meses de gestação. Não precisa fazer tudo numa noite só, você não vai morrer amanhã. Então, tenha, calma, tem uma coisa também que é importante, é o seguinte, usa o tempo entre o dia que marcou a sessão até o dia da sessão para conhecer os fatores psicológicos da pessoa. O que é isso? Tenta conversar mais, tenta entender as opiniões políticas da pessoa, tenta puxar algum assunto mais complicado, tenta saber se aquela pessoa é uma pessoa a qual você vai conseguir uma relação, um relacionamento que extrapola as sessões. Por quê? Um relacionamento só de tesão, só de sexo, ele é, ele não dura, ele é algo que é limitado. Tesão baixa e na hora que o tesão baixar o relacionamento acaba. E a gente não quer isso, a gente quer um vínculo mais profundo. Eu testo as pessoas vendo como que elas lidam com a frustração. Inclusive, se alguma coisa no que a pessoa te fala te incomoda, eu esperaria um pouco mais para marcar uma sessão. Se a pessoa falou alguma coisa machista e isso te incomodou, porque teoricamente é para te incomodar, espera, traz algum outro assunto, descobre o que a pessoa pensa daquilo. Pessoas ruins, elas provavelmente têm opiniões muito polêmicas sobre as coisas. Então, se você observar bem, ela vai se mostrar perigosa ou não para você. É até uma forma de se resguardar. Terceira coisa extremamente importante. Se você está dominando alguém que se mostra mais experiente que você, é normal que você se sinta pressionado ou pressionada. É normal que você sinta um certo medo de ser avaliado ou de ser avaliada. E esse medo, ele é saudável. Por quê? Se você está sentindo medo de ser pressionado ou pressionada, isso te tira da sua zona de conforto. Então, provavelmente, você vai se dedicar mais a errar menos. Ou seja, você vai ter mais cuidado na sua dominação no seu jogo para você não fazer mal àquela pessoa ou mesmo não decepcionar as expectativas daquela pessoa. Só que eu sei também que, às vezes, a insegurança trava. E como é que você lida com isso? Conversa mais. Entende quais são as expectativas daquela pessoa. Lembra da primeira dica? Então, serve aqui também. Escuta o que a pessoa mais experiente tem a te falar sobre as práticas que ela gosta. Inclusive, pergunta também o que ela acha sobre as práticas que você gosta, mas que ela não mencionou. Por quê? Dessa forma, você vai aprender com ela. Entende que a pessoa também está ali querendo ser feliz. Então, ela vai tentar, ao máximo possível, te ajudar a entendê-la. A entender os fetiches dela. E nessa etapa, nesse processo, você vai se conhecer mais através dos fetiches dela. Você vai, às vezes, experimentar os fetiches da outra pessoa e saber o que você gosta e o que você não gosta. Jogar com uma pessoa mais experiente é meio complicado, intimida, mas também é uma chance de aprendizado muito grande. É um tipo de oportunidade. Se você achar que vale a pena, eu recomendo que você experimente. Se essa insegurança te travar muito, eu recomendo que você pesquise um pouco mais ou mesmo converse com a outra pessoa sobre a sua insegurança. Ela vai tentar te ajudar, com certeza. Faz o que você gosta. Não tenta fazer algo que você não conhece para agradar a outra pessoa. Ela está ali conversando, mas ela está te mostrando o que ela gosta. Vocês acham algumas coisas em comum? Fazem aquilo. Num primeiro momento, numa primeira sessão, quando você está conhecendo a outra pessoa, você não precisa de nada mirabolante. Joga o que vocês já conversaram, faz o seu fetiche, faz o da outra pessoa e faz ser bom. Curte o tesão, curte o que vocês estão fazendo de gostoso, porque vai ser muito bom. A ideia é essa. Não tenta arriscar, não tenta fazer nada demasiado, muito grande, para impressionar a outra pessoa, porque não precisa. Real. Tem uma coisa sobre a insegurança que é o seguinte. A gente se sente inseguro porque a gente acha que a outra pessoa vai estar avaliando a gente. Às vezes é o caso. Às vezes ela está ali mesmo olhando assim para você. Sabe o que você vai fazer agora. Quero saber o que você vai fazer. E tentando controlar a situação. E tipo, não, não faz assim, faz assado e tal. Pode ser bom e pode ser ruim. Se te incomodar, eu recomendo que você controle o nível de controle da outra pessoa. Como que a outra pessoa te controla? Através de contato visual e através da fala. Ela vai te olhar mais, te avaliando e esperando o que você vai fazer. Como que você lida com isso? Coloca uma venda nela. Você colocando uma venda na outra pessoa, você vai inibir o contato visual. Dessa forma você não vai se sentir julgado e nem controlado. E, além disso, um bônus, a outra pessoa vai se sentir mais vulnerável. Com ela mais vulnerável, ela controla menos e você se sente mais seguro para jogar com a outra pessoa. Entendeu? Uma outra técnica é usar uma máscara. Se você pega aquela pessoa super experiente e coloca uma máscara nela, ela deixa de ser uma pessoa super experiente e vira um brinquedo. Uma pessoa sem face, um objeto que está ali para o tesão. Fica bem mais fácil dominar uma pessoa assim. E se a pessoa está falando muito, avisa ela. Ou, você está falando muito. Você não quer brincar mais não? Aí a pessoa vai falar assim, ah, eu quero e tal, não sei o que. Então, você fica calado porque do jeito que está, não está rolando. Ou você vira para a pessoa e fala assim, olha, você está falando muito, eu vou te amordaçar. Tudo bem? Aí a pessoa vai falar assim, ah, tudo bem. Ou ela vai falar que não e aí você para a sessão, vai embora. Perde seu tempo não. Se a pessoa está ali para se entregar, para jogar com você e ela não cede esse controle, você não precisa perder seu tempo. Ela não quer ser dominada. Ponto. Resumindo, a pessoa que está jogando com você, independente do nível de experiência dela, ela quer jogo, ela quer tesão, ela quer uma brincadeira, ela quer que seja bom. Então, não se sinta intimidado. Tenta entender o que a pessoa quer, tenta entender o que você quer e troca. Conversa o máximo possível, alinhe as expectativas e tenta o máximo possível ser bom para as duas pessoas. Mesmo que a pessoa esteja ali se submetendo a você, ela quer uma experiência boa. E ela quer te dar uma experiência boa. Então, conversa mais, aprende com a outra pessoa e não fica fritando, se sentindo intimidada, criando paranoia. Só relaxa, curte e goza. A ideia é que a sessão seja boa para todo mundo. Esse é o meu vídeo de hoje e eu espero que você esteja tendo experiências ótimas. Se você não tiver, tenta de novo.